Fala galera, beleza? Kazuki falando, bem-vindo a mais um vídeo de Saint Seiya. Tô gravando esse vídeo direto da live, né? Tô com o Rion aqui, mando um salve aí, Rion. Opa, e aí pessoal, como é que tá? Apareceu o menino. Depois eu vou dar um tempo pra ele falar do porquê ele deu um sumiço aí, né? Nas lives e tudo mais. Mas, fica até o final aí do vídeo, tá? Eu quero mostrar pra vocês um time que eu tô montando pra dar counter no Evil Saga. Eu peguei o Evil Saga, ele mudou completamente o meta, tá? Ele realmente tá fazendo uma desgrama. Eu peguei ele no segundo dia, tá? Com 80 invocações. Na verdade foi 100, só que duas vezes que eu fui invocar, fiz uma invocação de 10, bugou, deu erro no santuário lá. Não veio os cavaleiros. Aí eu fiz mais uma, não veio os cavaleiros. Presta atenção, vê se tá acontecendo com isso, com vocês, tá? Eu já abri um ticket, já falei com o pessoal do santuário. Mas no total meu foi, vai, vamos arredondar 80 invocações aí, tirando aquelas 20. Então, o Saga Maligno tá aqui, beleza? E ainda não tá completo. Eu vou fazer devagarzinho, como eu prometi pra vocês, né? Do Saga Maligno. Eu tô com a habilidade dele 1133. Eu tenho livros pra caramba, tá, gente? Ó, tenho bastante livros pra colocar ele. Vou colocar. Mas depois, né? Deixa eu arrumar o webcam que tá meio zoado aqui. Pera aí. Isso aí, isso aí a gente não edita, não. Deixa na íntegra. Então, assim, eu quero testar ele com 1133, né? Eu tô fazendo conta de Cerberus, porque eu perdi minhas contas de Cerberus. Então, eu vou deixar ele 1133, vou upar ele pro nível 80. Vou formar o oitavo sentido também, que eu tô sem oitavo sentido. Tô sem XP, tô sem nada. Eu não imaginava que ele ia vir tão cedo pra mim, tá? Então, é... Vou testar ele. Mas o time hoje é pra dar counter nele, né? Então, a gente vai tentar mostrar aqui pra vocês um time. Nós vamos banir o Weak, né? Porque contra o Weak, esse time realmente toma um pouquinho de trabalho, né? Mas esse é o time que nós vamos dar counter aí no nosso Evil Saga. Eu estou com velocidade de 676 no meu Mist, tá? Então, vou mostrar pra vocês o Cosmos dele aqui. Ainda dá pra melhorar, tá? Ele não tá ainda 100%. Dá pra colocar mais Speed nele ainda, tá? Talvez eu tenha aqui uns Cosmos de Priquito com Double Speed, né? Então, eu soquei Speed nele aqui, ó. Double Speed, Double Speed. E ele tá com bastante Speed, tá? E HP. Ele tá com 41 mil bônus de HP e 304. Ele é o grande, né, Chan desse time pra dar counter aí, que é o Mist, tá bom? Luna, pra poder jogar junto com o Milo, né? O meu Milo tem 450 de Speed. A minha Saori tá com 450? Por quê? Não, depois eu preciso arrumar. Tava... Ela tem que ter um mais de Speed do que o Milo, tá? E a minha Luna, ela também tem que ter um a mais de Speed. Talvez eu vou arrumar aqui, tá? Tá errado isso aqui, ela não pode estar assim. Não sei por que o meu Milo ganhou mais um de Speed. Ele não tava assim até ontem, tá? Mas eu consigo mexer aqui na Saori. Eu acho que a minha Saori, ela tá com os Cosmos não todos upados aqui, ó. Tá vendo? Tá com 5 de Speed. Aí eu consigo deixar mais um. É importante ela ter um de Speed a mais, tá, gente? Deixa eu pôr aqui. Aí pronto. Agora sim, ela tá... Olha que fácil, hein, cara? Ô, meu Deus do céu. Tá gravado. Foi muito fácil fazer isso aqui. Agora sim, ela tá com um mais de Speed do que o Milo, né? 452. Eu upei um de Speed e subiu dois, né? E agora... Ué? E agora foi pra 453? Vocês viram que mágica é essa? Eu não entendi nada, cara. Upou um de Speed de todo mundo. Não sei da onde saiu isso, tá? Ah... Não... É... Desculpa. Só um minuto. Talvez tenha a Iris ali. Pronto. Ela tá com 452. Ah... É, subiu um de Speed. Vocês viram isso? Tá gravado. Eu tô maluco? Galera do chat, eu tô maluco? Hã? Porque é só um de Speed do pavilhão. Pode ser do pavilhão. Eu tô maluco. Não, não tá. É, não tô. Não, né? Eu upei um de Speed da minha Saori. Subiu um de Speed da minha... É, eu tô maluco, mano. Subiu. Bugou, sei lá. Bom, resumindo, tá? É importante você ter tanto a Luna quanto a Saori a diferença 1 de Speed. O melhor é você ter a Luna 1 de Speed de diferença do que o Milo, tá? É ao contrário aqui. A Saori tá com 2, ela tá com 3, mas o ideal é a Luna tá com 1 de Speed a mais do que o Milo. O meu Milo, ele tá com Cristal de Fogo, né? Tá com quase 8k de ataque com Cristal de Fogo. Mas quanto mais Speed nele, melhor. Speed é importantíssimo pra ele, tá, gente? Eu aqui tô com não muita Speed, né? Tô com uma Speedzinha legal, ó. Double velocidade. Tá bem legal a Speed dele. Mas eu vi gente que tem mais vantagem só pelo fato de tá com... Lua Nova, né? New Moon. Beleza? Bom, chega de falar. Vamos lá. Vamos fazer o PvP. A galera já enche o saco falando que eu enrolo pra caramba. E é nóis. Manda um salve aí, Rion. Pra galera. Cadê? Morreu o Rion. Rion, hip. Já era. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu me mutei sem querer e não percebi. Então, ó, vou fazendo a pergunta pro Rion. E aí? Sumiu? O que aconteceu? Fala aí. Bom, o que aconteceu, né? Pra quem... Eu já falei algumas vezes aí em algumas lives o que aconteceu, né? Mas, bom. Eu fui pro meu Réveillon. Voltei com uma pneumonia bem severa. Demorei ali quase que um mês pra me recuperar dela. E pra quem acompanha os jornais aí, viu que em Belo Horizonte a gente teve um problema muito grande de chuvas, né? No início ali de fevereiro. Então, eu saí dessa pneumonia, me recuperando da minha saúde. E eu tive esse problema nas chuvas aqui em Belo Horizonte. Por que que eu tive esse problema? Eu sou um cara que o meu trabalho, né? Na verdade, ele tem a ver com infraestrutura, construção, galpões logísticos. E toda essa área foi muito afetada, né? As minhas áreas foram muito afetadas. Eu tive que, tipo, redobrar esforços na minha empresa. Eu tive vizinhos meus que foram afetados por deslizamentos de terra. Restaurantes que atendiam pessoas que trabalhavam nos meus galpões e por aí vai. E foi uma decisão interna lá da nossa empresa estar ajudando, né? Essas pessoas que acabaram, tipo, tendo danos com os deslizamentos de terra. E que estavam no entorno das nossas áreas que a gente desenvolveu e dos nossos galpões. Então foi um desprendimento muito grande de tempo, de dinheiro. Minha rotina mudou toda e acabou que o jogo deixou de ser uma prioridade pra mim, né? Não só ele como o canal. Então eu mantive a minha conta ativa, né? Mas fazendo somente o mínimo ali. E parei de competir. Parei de competir porque não era mais realista da minha parte. Ficar pensando que eu ia fazer seis horas de PVP por dia. Que eu faria PVP durante o meu horário de trabalho. Que era uma coisa que, às vezes, eu tirava um tempinho ali. Fazia uns PVPs durante o dia. E dedicava toda a parte da noite a fazer isso também. E eu vou confessar, também fiquei com um pouquinho de vergonha de voltar a fazer live. E falar assim, todo mundo ia estar me cobrando pra eu estar competindo. E eu não ia estar, tipo, no ânimo. Não estava na disposição. Não estava naquela alegria toda que eu costumava ter nas minhas lives. Porque eu estava tendo uma série de problemas pessoais. E falei, cara, não quero fazer uma live pras pessoas cabisbaixo, desanimado, reclamando da vida. Então eu falei, melhor eu deixar isso quieto por enquanto. Quem sabe em outro momento. E foi isso que aconteceu, no fim das contas. Isso aí, problemas pessoais, né? Bom, é isso aí. Só dando uma satisfação aí, porque eu sei que muita gente ficou preocupada. Ficou sabendo que eu fiquei doente. Mas depois não ficou sabendo de todas as outras coisas que aconteceram em seguida, né? Acho bom deixar claro pra todo mundo. Sim, sim. Mas, o caso, o que eu fiz até é fazer um comentário aqui. Mas meu microfone estava mutado. E eu não percebi. Mas se precisar bugar minhas invocações pra eu conseguir o Evil Saga, pode bugar 90 e vir nas 100 primeiras. Que eu estou feliz, tá? Pode crer, né? Pode crer. Se eu bugar 99 pra ele vir na centésima, eu estou topando. Olha lá, o Evil Saga morrendo. GG, cara. Essa parada é muito boa, muito boa. Assim, às vezes nem é bom matar ele agora no início, né? Porque, tipo, era pra eu, de certa forma, fazer bugar de novo as habilidades dele. Mas agora, né, o Shaka dele vai encher o meu saco, né? Então eu só vou tampar aqui, talvez... Sei lá quem que eu vou tampar. Vou tampar aqui o meu Minus de Grifo. Vou tentar puxar o Shaquinha dele. Oh, funcionou esse Taut, meu irmão! Que delícia, cara! Sabe quanto que o meu Mist tem de precisão? 2%. Que misto sem vergonha, velho. Que sem vergonha, velho. Mas acabei com o Evil Saga dele. Agora é tranquilo. Eu vou controlar... Ele controlou quem? O meu Milo? Não, ele usou o bagulho do meu Milo, né? Não tem problema. Eu vou dar a imortalidade pro meu Milo, por incrível que pareça. E agora eu vou tentar matar o... Nossa, minha Luna tá jogando muito tarde, velho. Vou tentar bater aqui. Esse cara aqui. Agora eu vou controlar... Eu vou deixar o Milo dele de boa. Vou controlar o Hades dele. Vou... Tô com dois gêneros aqui de cristal. Eu vou dar dois turnos pro Milo, depois. Acho que vai estar de boa. Ah, é capaz de eu perder esses dois turnos que eu dei pro Milo, hein? Tá. Agora eu vou usar o Crystal Seed. Vou usar ele na Saori. O Chaka dele vai atacar primeiro. Deu o silencinho, beleza. Não tem problema. É, muito bom, cara. Poseidon, cara. Fazendo as Poseidon Dices dele. Se o Poseidon tá com o Reflect no 5. Ah, o skill de arte funcionando, cara. Oi? Por acaso você colocou o elemento lá do Reflect, o gelo, no 5? Não, no 5 não. Do Poseidon? Tá no 4, né? Tá no 4. Ou não? Tá no 4. Deixa eu ver aqui. Tá no 4. Vou dar dois turnos pra quem? Vou dar dois turnos pro Popô. Vou... Dá 3, na verdade, né, Kazuki? É... É, é o meu aqui. É o meu aqui. Uhum. Aí agora eu vou tentar bater aqui, porque eu sei que... O contrato saiu. Ih, cara. Não, o contrato não saiu, não. Não tem problema. Olha lá, matou. Vamos ver se mata aqui. Aí agora só... Ah, eu não posso usar. Que filho da puta. Pera aí. Problema. Ah, já se rendeu, já se rendeu, já se rendeu. Mas você acaba com o time do cara, velho. Você acaba com o time do cara com esse esquema, mano. Mano, o Misty é muito forte. O Misty com Poseidon, com a Saori. É muito forte, velho. E olha que ele conseguiu ainda, né? Mexer bastante o saco com aquele Shaka, velho. Ah... Tá 3 e não 4. Valeu, Promo. Valeu, obrigado. Tá com 3 e não 4. Vamos mais uma aí pra gente ilustrar aí. O cara vem de Evil Saga, mano. Já era. O Evil Saga não tem chance com esse time. O Misty é muito forte, velho. É muito forte com esse time aí. Funciona, cara? Eu vou mostrar pra vocês o replay. E eu não perdi nenhuma ainda com o Misty. Eu ainda não tô com o Evil Saga, né? Eu acho que amanhã eu trago pra vocês um vídeo com o Evil Saga. Mas... Isso aí. Vamos ver, ó. O cara já tá jogando com o Evil Saga, com o Iki. Mano, os caras tão banindo. Os caras tão banindo o Juni, não tá? Ó, o cara tá com o Misty também bem rápido. Mas eu não tenho o Evil Saga. Ó, o cara já tá bem... Eu vou banir o... O Iki, né? Eu vou banir o meu Milo, cara. Quem eu posso colocar no lugar do Milo aqui? Isso foi um ban improvável. Isso foi um ban bem improvável. Pra que eu não tenho ninguém pra... O certo seria agora colocar meu Evil Saga, né? Pra poder ir ali no lugar do meu Milo. Pensando aqui, realmente o ban de Milo é um ban muito bom, né? Sim, é totalmente improvável o ban do Milo. Mas eu vou colocar um outro controle, tá ligado? Vou colocar... Deixa eu ver... Hum... Quem bota-se é o Iki, não? É... Mas ele vai pular na minha guela, né? O Iki, ele vai... Ele vai pular na minha guela com... Vou colocar por colocar, cara. Deixa o Minos jogar antes. É. Não sei se vai ser... O que ele vai fazer, mas tudo bem. Olha lá, ó. Mais rápido que a Misty dele. Só dou um tapinha aqui, ó. Aí ele vem. Vem, bonitão! Olha lá, ó. Aí ele parou. GG, mano. Ele não tem mais energia. Acabou. Ah, ele tá de... De Jamian. O Jamian é um problema. O Jamian é um problema bem grande, porque ele vai curar o Evil Saga. É, meu irmão. Só que o meu Minos joga primeiro que o Minos dele. Deu um taquizinho. Pá! E tá todo mundo com Reflect. Olha que bonito. Ah... Eu não vou poder, porque eu vou precisar dar a Imortalidade. Ou não. Né? Porque o Minos dele... Eu não vou matar o Evil Saga dele. Eu não vou matar o Evil Saga dele. Eu não vou matar. Tá. Beleza. Vou bater em quem? Vou bater no Milo dele. Era pra bater no Milo. Deixa aqui. Beleza. Beleza. Mas o Ban foi muito improvável, cara. Esse Ban, hein? Não é um Ban ruim, não. Assim, é claro que... Você pode rodar outros times. Muito tranquilo, sim. Milo. Mas... Não é um Ban ruim, não. É, eu vou dar a Imortalidade pro Mist. Ele vai, de novo, roubar todas as energias, né? Que eu só vou bater nele aqui. Beleza. Vou dar uma Imortalidade pro Mist. Não vou conseguir controlar ninguém. Ele tá sem energia pra Marionete. Na verdade, né? Não sei por que eu escondi, porque ele tá sem energia pra Marionete. É que, na verdade, eu escondi ele. Por um outro motivo. Pra ele bater e ele não fazer a marca. Tá vendo? Ele vai bater aqui, ó. Aí agora ele vai gastar toda a energia dele. Quer ver? De novo. Ah, ele matou meu Mist, cara. Eu esqueci, véi. Aí fodeu. Agora complicou. Agora fodeu. É, meu irmão. Mano, banir o Mist foi totalmente... Banir o Milo foi uma coisa totalmente improvável, véi. Caramba. Vou tomar uma chapuletada daquele jeito, véi. Eu acho que o meu Shunzão da Massa vai voltar a brilhar com o E-Volsaga no jogo. Será que o Shunzão da Massa teria segurado esse E-Volsaga e resolvido o problema? Pode ser, né? Talvez se eu tivesse levado dois controles, cara, seria melhor. Aí o meu Poseidon teria brilhado, né, mano? Inclusive o meu time vai ser Minos e Shun e E-Volsaga no mesmo time. Porque eu consigo controlar o E-Volsaga do adversário ou qualquer alvo prioritário do outro time e forçar ele a... usar o Minos pra forçar o cara gastar energia no personagem que eu quero matar com o E-Volsaga. É, aqui vai... ou esse Jha me lascou muito, véi. Eu não imaginei que ele ia matar o meu Minos. Ele deveria ter parado antes, mas não parou. Vou jogar os dois Pets aqui pra ver se eu consigo... Vai, vai, mais um... Ah, delícia! De liça! Uh! Bateu o Minos dele, cara. Bateu o Minos dele. O Poseidon ajuda muito, cara, também aqui. Vai, fatal bro, ele vai atacar. Já era, vai cair. Não tem problema. Mas o... Eu acho que o Icky vai dar conta disso, cara. Também acho. Acho que o Icky vai dar conta. Acho que tá sob controle. Porque o Saga vai, no máximo, tirar seu Icky da forma dele. Ele não vai conseguir finalizar. É, que agora, né, ele vai curar o Icky da Saga, tá, e tal, né. Mas o... Vamos bater aqui. Eu tenho que controlar esse... Você é louco, véi. Controlar o Milo também, viu. Que, cara, essa foi engraçada, véi. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tá louco, véi. Ai, vamos lá. Eu vou... Sei lá. Dar dois turnos pro Popô. Imortalidade pra quem... Sei lá. Vou dar imortalidade pro Popô. Porque ele é muito importante. E... Bote aqui. Ah, não era pra eu ter gastado energia. Ups, fui burro. Desculpa aí, gente. Fui burro. Fui burro. Fui burro. Tá. Quem tá a caveirinha? Tá no coisa lá. Beleza. Vou jogar aqui. Não era pra eu ter gastado energia com a Saori, tá. Fiz merda ali. E... Aqui. Beleza. Só. De novo. Pra eu dar um... Quebrar a defesa ali. Ele vai atacar ali, mas vai tomar... Porra dona. Tá com imortalidade. Marcou. Puta fila da puta, hein. Cagaço da porra. Achei. Só vai. Era pra eu ter... Segurado o Jamian, cara. Ele vai vir. Vai bater. Beleza. Não tem problema. Nossa, ele tomou dois dessa. Ele vai pular de novo. Não, não vai pular de novo. Porque ele só pula uma vez. Ih, eu não posso me transformar mais, hein. Fudeu. Mas era pra eu ter... Segurado o Jamian, cara. Aqui foi outra misplay. O Jamian agora ele vai curar. Eu invoo o Saga. Mas é impossível ele... Mamar todo mundo. Cadê a... O Crystal Seed? Ele vai morrer só no Crystal Seed, tá ligado? Cadê o Saga? Cadê o Crystal Seed? O cara tá esperando lá. Vamos ver se o Saga tá com o quê? Tá lá. 2, 4, 4, 5, velho. Mano, os caras estão simplesmente... Não vou gastar aqui, não. Nem preciso gastar a imortalidade. Pai, que tal, mas foda-se. Kazuki, vou fazer um comentário aqui. Eu acho que a ordem que eles lançaram os personagens aqui no Global acabou favorecendo uma coisa. O que é? O Saga, quando ele entrou nos outros servidores, ele era um personagem muito, digamos assim, tóxico. Porque quando ele entrou, não tinha muito o que fazer com ele. Sim. E baseado na forma como eles lançaram as coisas no Global, agora eu vejo o Global com um meta muito mais saudável do que foi o meta dos outros servidores lá fora. Eu não joguei lá fora. Então, eu posso estar falando uma bobagem sem tamanho aqui. Mas eu tenho essa impressão de que no Global você tá tendo uma variedade... A gente teve um período aí que você era obrigado a banir o Wiki, né? Mas agora a gente já tá com um meta mais variado, um pouco, mais diverso. Sim, sim. Vocês querem mais uma? Mais uma pro vídeo? Mano, mas esse ban do meu aqui... Eu cometi várias misplays nessa, vocês viram aí. Que era pra ter segurado, era pra ter terminado dois turnos bem antes disso daqui. Mas, mano, um mist muito rápido. É muito, muito, muito forte, cara. Vamos lá, último duelo. Gente, não esquece do like, compartilhar o vídeo, tá? Vem assistir também na Twitch TV. Eu tô começando a fazer lives mais frequentemente, tá? Durante o dia, né? Com esse esquema de confinamento aí do coronavírus. Eu não sei qual será o futuro, né? Então, vou estar praticamente confinado. Estarei jogando aí mais em lives, né? Mais à noite aí. Tentar fazer... Voltar a rotina de todos os dias. Então, vai ser bem legal. Vamos lá. Ó, o cara tem um Shaka. Esse é um problema também, cara. Se o Shaka jogar primeiro, fodeu. Tirar o Wiki dele. Vamos ver que ele vai banir. Aqui. Aí, banir meu mist, né? Banir o Wiki, beleza. Vamos voltar aqui. O Milo. Meu mini não. Pra mim, hoje, cara. Eu acho que o Milo ainda se torna o personagem mais forte, cara. Pra mim, o Milo é o personagem mais forte atual do jogo. O Cloth Repair dele é fácil de fazer. É um personagem bem acessível. Tá aí desde o começo. Vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos lá, meninão. O pessoal tá falando que não pode falar coronavírus no YouTube. É sério isso? É. Não pode. Não pode. Não desmonetiza. Mas falar uma vez ou outra não tem problema. O assunto não pode ser esse. Entendi. Tá. Aqui eu não vou... Vou tentar não matar o... O meninão aqui, né? Vou dar a imortalidade ali pra ele. Vou não matar o Evil-Chan. Porque o Evil-Chan... É o nosso... É a nossa garantia. De ele ficar sem energia. Mas eu acho que eu vou colocar o Crystal Seed nele ali ou não? Não, eu não vou. Aí eu sou. Entendi. Eu vou usar o Crystal Seed na... Na Saori, talvez. Sei lá. Ou uso nele. Que aí ele vai se matar, é. Mas é que parece que ele acaba se matando de qualquer jeito, cara. É, eu não vou deixar ele se matar, não. Só vou usar o Crystal Seed na Saori. Que eu não quero que ele se mata. Puta. Nossa, velho. Eu cometi o mesmo erro. Que é, beleza. Eu não quero que ele se mata. Mas eu não vou conseguir segurar ele aqui agora. Nossa. Vacilei. De novo, mano. Ó. Aprendendo. Ele vai... Ele não vai se matar. Vai matar meu personagem e deixar ele vivo. Puta. Vacilei aqui, gente. Não faça isso. Mate ele no começo. Ele ficou sem energia. Era a... A estratégia. Mas não era perder o meu mist, né? Porque apesar que agora... Eu vou acabar matando ele de um jeito ou de outro, tá ligado? Vou dar a imortalidade aqui pra... Pra ela. Não. Puta. Putz, 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 putz. Eu vou dar a imortalidade pra ela. Vou tentar matar o Milo dele aqui agora. Mato o Milo. Beleza. Ele não vai ter energia pra nada. Aí agora eu uso o Crystal City, né? E aí o... O Saga dele vai morrer. Não vou conseguir controlar de novo, né? Mas aí o Evil Saga dele vai morrer agora pro Crystal City. É, fiz um gerenciamento meio bunda aqui de... De coisa. Ele vai atacar ali, mas ele vai morrer no Crystal. Era pra ter morrido ali no Crystal, né? Nossa, a saúde dele vai dar imortalidade, velho. Puta que pariu. Aí eu me lasquei. Ahahahah. Ah... 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 Vai... Deixa eu dar a imortalidade aqui. Vamos lá. Mais uma. E se rendeu. Cometi umas misplays aqui, gente. Mas deu certo, tá? Querendo ou não, a ideia do Mist, ele não ficou vivo, né? Porque ativou ali o Cosmo dele. Mas eu tirei a energia dele pra ele ficar tipo minguando enquanto o Milo acabou. Eu não diria que é uma misplay, mas poderia também ser uma estratégia. Não sei, talvez o fato de você minar a energia do cara possa ser uma estratégia que levou ali, né? Mas ter matado o Evil Saga talvez seria o caminho mais tranquilo. Porque ele ia ter energia, ele não ia ter o Evil Saga, mas ele poderia usar a Saori dele pra dar imortalidade pra alguém, tá? Então tá aí, três duelinhos, tá? Então, não sei se foi uma misplay, vocês comentam aí embaixo. Acho que foi uma misplay, ou foi uma jogada mais arriscada, ou a outra era mais segura. Sacrificar o seu Mist pra poder tirar a energia dele do segundo turno talvez seja uma estratégia. Ou, né, matar já o Evil Saga do cara, né? Não sei qual é a melhor coisa aí. Beleza? Bom, vou encerrando o vídeo por aqui. Lembrando que eu vou continuar fazendo aqui os duelos em live. Cola comigo aí em live. Manda um salve aí, Rion, pra todo mundo. Um abraço, galera. Fiquem com Deus aí. Um beijão. Então, vai participar também aqui na live comigo aí. Beleza? Venha participar então na Twitch TV também. Outro nome que não pode ser pronunciado, né? Eu chamo de Voldemort. São os Voldemort que não podem ser anunciados. Então, tanto esse negócio aí que as pessoas estão pegando, quanto esse negócio azul também, que não pode falar no YouTube, tá? É pra cá, tá? Tem 666 pessoas assistindo. Nossa, realmente. Voldemort. Bom, galera. Um abraço. Valeu, falou. E até mais. Fui!